Música Estamos por aqui mais uma vez E a gente veio falando de outras Relações métricas do triângulo retângulo Além do teorema de Pitágoras A gente viu que não é difícil, né? Só tem que ficar atento E assim, vai trocando termos Mais complicados, projeção ortogonal Sombra, tá de baixo Tá pertinho ali Liga, faz uma conexãozinha Outra coisa, não fica Amarrado com letra ABC É possível que eu podia fazer um Z A altura é um Z Sombra, cateto e sombra Altura e hipotenusa Entendeu a localização Dos elementos? Ficou fácil, tá? Vocês viram que naturalmente as equações Você vai vendo qual que dá pra utilizar e tudo mais Agora, claro, né? A gente tem que entender de fato os elementos Por isso que a gente fez aquele quiz Questionando pra vocês Se vocês sabiam, tá? Mas e aqui? É o que? É projeção? Quando a gente fala projeção é sombra, tá? O pedacinho, o pedacinho É uma hipotenusa? É uma altura? É um cateto? Então, isso sim Vocês precisam identificar Independente da letrinha que tá ali Combinado? Vamos de revisão da aula 7 e 9 Olha lá Outras relações métricas No triângulo retângulo Que o triângulo retângulo É cheio de zilíngu Vamos lá Nas relações métricas No triângulo retângulo Vamos ver os elementos, tá? Então, olha lá O A é quem? A hipotenusa Já sabíamos Já conhecíamos lá Do Teorema de Pitágoras O B e o C São os catetos Certo? O H é a altura Relativa à hipotenusa Então, o H É a nossa altura agora Beleza? MN MN são as projeções Os pedacinhos Aqui E aqui Os pedacinhos E A Então, a nossa hipotenusa É a soma, né? Das nossas projeções Ai, ai Vamos lá, então Quando a gente fala De relações métricas A gente tem todas essas O Teorema de Pitágoras É a quarta Já conhecida Essas aqui A gente elenca Como duas Praticamente iguais Porque elas Salientam Nossos Nossos catetos E as sombras relativas A cada um deles, tá? Beleza, beleza Legal, né? Então Tudo que a gente estudou A gente vai utilizar Aí nas atividades Tá bom? Vamos lá? Vamos lá, então Teorema de Pitágoras É o mais comum Joia, joia, joia E aí temos um resuminho Aqui, top Um resuminho Como sempre Esse aqui Foi parece naquele Ou foi num caderno, né? Pegou meia folha Do caderno Ou foi num fichário Aquele que a gente comprava Aquele fichário Não tem? O mapa mental Olha lá Gente, meia folha Você faz o resumo da aula Olha lá Muito fácil Olha só que legal aqui Projeção Projeção Você pode usar a palavra sombra Usa a palavra sombra E aqui que eu te falei Lembra que nós falamos lá Daqueles exemplos que passaram? Pegar um vermelhinho De fazer as razões, né? Isso E aí daqui que saíram as equaçõezinhas Beleza? Olha aqui, tá vendo? Quando a gente fez a proporção Saiu as nossas equações E aqui ele mostrou isso Nesse mapa mental aqui O teorema Falou de semelhança Um prato cheio Gente, uma página dessa É um prato cheio Pra muita coisa Esse A sobre C aqui Vamos parar aqui rapidinho Olha só que legal Esse AC aqui Vem da onde? O triângulo maior Com um de seus lados Aí esse BH É o triângulo menor agora Olha só aqui O triângulo menor Olha só BH é a hipotenusa E A também é hipotenusa É, ali embaixo ele faz a semelhança Separando eles Isso Separa os triângulos Então são detalhes que Com o tempo Você pode ir aperfeiçoando Só que é assim também O novo ensino médio Dá essa possibilidade Eu quero trilhar O que eu gosto Então você tem várias escolhas Nos estudos é a mesma coisa Nós sabemos que tem gente Que gosta mais da matemática E começa a enxergar Esses detalhes Tem gente que é mais Da área de humanas Da área de linguagens Tranquilo Pra quem não tem Muita afinidade Memoreza pelo menos Os detalhes Pra poder usar Na hora da atividade E não ter problema Aqui embaixo Tá escrito demonstração Foi todo aquele processo Que a gente fez no GIF Isso É o GIF Sendo mostrado aqui Na página Mas aquele GIF Não dá É muito top Muito legal E assim a gente vai cada vez mais Melhorando as aulas Aperfeiçoando pra vocês Tá bom? Vamos de atividade de sala Já já a gente volta corrigindo Certinho? Atividade de sala na área E tudo top, né? Muito bacana Muito fácil Sem ficar preso em equações Sem ficar preso em letrinhas A gente tem que entender O procedimento O que que tá acontecendo E aí a gente vai longe Vamos lá? Perfeito Corrigindo então Tirando as dúvidas Questão de número 1 Calcule a altura Do triângulo E olha que legal Aqui No exercício Já foram dadas Todas as relações métricas Sem problema nenhum Pra você identificar Qual que você vai utilizar Beleza Vamos lá Eu quero o H Eu quero o H A altura Primeiramente Eu tenho que usar Alguma coisa que tem H Então não vou usar essa Não vou usar essa Não vou usar essa Nem essa Pode ser Poder pensar assim Então eu tenho lá A vezes H Igual a B Vezes C Ali seria se eu tivesse Os três lados Mas eu não tenho Os catetos Ah então eu vou pra próxima Onde eu tenho as sombras Ah então eu posso usar H ao quadrado É igual a M Vezes N Certo? Quem é H? É o que eu tô procurando As projeções 6 vezes 12 Ou 12 vezes 6 Também Tanto faz né Na multiplicação Na Não se altera O resultado A diferença entre os produtos Tá? 6 vezes 12 6 vezes 12 Dá 72 72 Isso tem raiz exata? 72 não Raiz de 72 Aí a gente pode Só que 72 É 36 Vezes 2 Ah então a gente pode fazer assim 36 36 Vezes 2 Ou seja Ou 2 vezes 36 né É Aham 2 vezes 36 Legal fazendo assim né Porque o 36 Eu sei que tem raiz 6 6 E o 2 fica lá dentro 6 raiz de 2 E aí se eu olhei Se tivesse alternativas Se tivesse alternativas E eu olhasse E tivesse números decimais Nas opções Eu sei que a raiz de 2 É 1,4 Né? Ah sim Aí ficaria 6 vezes 1,4 Isso Então são vários caminhos Ou seja Quase 6 Mais uma Uma vez e meia né Vai ficar 7 né 6,4 dá 20 12 12 vai 7,2 Legal Aproximadamente Legal Bora ver Bora E agora Pergunta de número 2 Calcule a medida de X Olha aí Vamos lá X é quem aqui? Pode ser o M? O N? Tanto faz Vamos botar um M? O X é a sombra do 16 É um M né? Então vamos lá Se é o M Eu vou trabalhar com alguma coisa Que tenha M né? Não é essa Não é essa Não é essa Vamos lá Tem H para fazer M vezes N? Não Não né? Então não vou usar essa também não A é igual a M mais N Mas também não adianta muito né? Não Não tenho lá o N O que eu estou tendo? Eu estou tendo aqui ó Uma projeção Um C Ou um B Pode ser A vezes M Quem é o C? É o cateto 16 Ao quadrado Quem é a hipotenusa? É 18 18 Quem é o M é o que eu quero descobrir 16 ao quadrado 16 vezes 16 256 256 é igual a 18 vezes M Está multiplicando Passa Dividindo Dividindo Igual a M 256 dividido por 18 14,2 14,2 Um pedacinho aí Quebradinho né? Aí com isso a gente já sabe o N né? Que é Só fazer 18 menos 14,2 Certinho? Certinho Beleza Já? Pergunta de número 3 Bora? Legal né? Olha aqui Porque nos forneceu a informação de todas as relações métricas E a gente decidiu qual usar Aí a gente já vai descartando aquelas que não são possíveis de ser usadas E fica entre aquelas ali que são as mais Mas esse detalhe é importante porque só vai saber decidir quando eu conheço os elementos Quando eu sei olhar Quando eu estou atento Viu que aqui tinha um X Não tinha um A e um M e um N né? Então a gente tem que ficar atento a esses detalhezinhos aí Mas aí tem uma regra também legal que é o seguinte Olha lá Na dúvida eu não lembro Aí eu vejo assim ó Eu passo aquele apanhadozinho aqui Deixa eu só limpar aqui rapidinho Só essa parte aqui Tira aqui Eu venho aqui ó Cadê a canetinha? Cateto ao quadrado lado vezes hipotenusa Na mesma sombra Na mesma linha Isso Só tem que usar aquela ali Ou é o A do B né? Tanto faz né? Que aqui não diz quem é M e quem é N né? Beleza Certo Vamos de questão número 3 A medida da altura relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo é 12 centímetros Então já coloca ali onde é a altura 12 centímetros E uma das projeções mede 5 centímetros Calcular a medida da outra projeção Olha só Aí de maneira bem clara Nós sabemos que se a altura é 12 Lá quem é a altura? A altura é aquela reta que vai do vértice A Até a hipotenusa Então ali eu vou colocar 12 Daí ele disse que o N é 5 Ele quer que eu encontre o valor do M Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar ali em qualquer formato O H vale 12 O H vale 12 É a nossa altura né? Relativa à hipotenusa vale 12 E uma das projeções mede 5 Vou botar a pequenininha aqui né? Não sei O outro assim maior Aí ele quer a medida da outra projeção Beleza Vamos voltar aqui nas equações? Vamos dar uma olhadinha? Vamos Aqui eu tenho que olhar o seguinte Eu tenho a altura do triângulo Relativa à hipotenusa E tenho os dois catetos A única equação que nos dá essa informação Vamos lá na outra parte Não, aqui a gente não tem os dois catetos não né? Não, nós temos as projeções Ah tá Vamos lá na equação Olha só A única equação A única equação que tem a altura e as projeções É essa bonitona aqui ó Pronto Isso É só usá-la É Então aqui eu tenho uma projeção Quero a outra e tenho a altura Então vai ser H ao quadrado é igual a M vezes N Olha lá Isso H ao quadrado é igual a M vezes N E aí a gente vai encontrando A altura é 12 ao quadrado M eu não sei E o M é 5 12 ao quadrado 144 Igual a M vezes 5 Tá multiplicando Passa dividindo 144 dividido por 5 Com certeza vai dar um número que é brazinho 28,8 Aham 28,8 Isso É o outro pedacinho então Aí ele ainda quer a hipotenusa A hipotenusa é somar os dois Só somar os dois né Então a hipotenusa é a soma aqui ó É o A né É o A Então o A é M mais N como sempre né Ou seja o nosso A vai ser o M que é 28,8 mais 5 28,8 mais 5 33,8 Pronto Pronto Isso aí que ele queria Então temos aí A hipotenusa Perfeito Certo? Certinho Beleza Aqui foi mostrando depois a construção E deixou um espaço pra fazer A gente fez meio apertadinho Mas já foi Jóia? Jóia Vamos no Enem agora? Se liga no Enem A pergunta é a seguinte Num terreno retangular Foi traçada a diagonal Dividindo-o em dois triângulos iguais Como na imagem a seguir Retângulo atravessado por uma diagonal Formando um triângulo retângulo Com lados 20 e 21 Beleza Aí vem a pergunta Vamos dar uma pergunta? Vamos A pergunta é Analisando esse terreno E sabendo que as suas medidas foram dadas em metros Podemos afirmar que o comprimento da sua diagonal É igual a Bom, pra calcular a diagonal de um quadrilátero Nós vamos usar uma das relações métricas Chamadas de Teorema de Pitágoras Então primeiramente a gente acha a nossa diagonal Pra depois a gente conseguir dar a resposta aí Do que ele tá pedindo, né? Mas ele quer a diagonal mesmo Ah, ele já quer a diagonal mesmo, né? É, isso Ah, eu achei que ele tava querendo perímetro Não, né? Não, é diagonal Mas aí o perímetro também não determinaria Se fosse o perímetro do triângulo verde A gente precisaria da diagonal e depois somar tudo, né? Isso Aí seria dessa figura apenas aqui, certo? Vamos lá de Teorema de Pitágoras Então A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado Quem é o A? A nossa diagonal ao quadrado Aos catetos 20 e 21 20 ao quadrado mais 21 ao quadrado Já dá pra ver que é uma raiz exata, né? Porque tá dizendo alguma coisa de aproximadamente? Não, se não tá dizendo, o resultado é exato, né? 20 vezes 20 Dá 400 421 vezes 21 441 441 Então a diagonal ao quadrado vai ser 841 Mas eu não quero ao quadrado Então eu tenho que fazer a raiz de 841 Aí olha só, na dúvida Na dúvida, o que a gente faz? Olha para as alternativas Tem 25 O 25 vai terminar em 5 Sim Tem 26 6 vezes 6, 36 Termina em 6 Tem em 6 27 7 vezes 7, 49 Termina em 9 9 vezes 9 81 Termina em 1 E o 30 é 9 e 7 É 0, 0, né? Aham Então, com certeza, 29 metros, né? Mas para tirar a prova real, a gente faz 29 vezes 29 Que vai dar exatamente esse número Então, mas é uma estratégia de, na prova, a gente ganhar tempo Ah, como assim? Vocês falaram final, final Como assim final? Ah, porque quando a gente vai fazer 26 vezes 26 Você vai começar por aqui, ó 6 vezes 6 36 36, vai 3 Independente do restante dos algarismos que você vai ter aqui O final é 6 É 6 Porque você pula o número de baixo, não é? Se você pegar 25, né? 25 vezes 25 5 vezes 5 25 Vai 2 Independente dos resultados que tem aqui, vai terminar em 5, né? Porque depois na hora do somatório aqui A gente deixa uma casinha em branco, lembra? Isso Né? Se fosse, então, o 27 Aí ia ficar 49 Isso Então, assim que a gente faz, ó Usando o raciocínio lógico 7 vezes 7, 49 Bota o 9, vai 4 Isso Independente dos valores que tem aqui Termina em 9, né? E a nossa indicação tá aqui, ó O algarismo 1 O algarismo que termina é 1 Ou seja O único número que tem aqui é o 9 vezes 9, né? Se a gente botar aqui 29, 29, vai dar 81 E aí deu certinho aí Pra gente conseguir chegar a essa conclusão Sem precisar calcular a raiz quadrada Sem precisar decompor, fazer o fator Independente disso, qualquer coisa, qualquer resultado Perfeito Perfeito, perfeito Muito bom E aí são dicas e detalhes que você vai adotando E vai tentando treinar Vai usando Por quê? Eles serão muito importantes no Enem da vida Tem aluno Aqui deu 841 Até pequeno Mas tem aluno que tem dificuldade com raiz Vamos supor que que desse 1024 Opa, termina em 4 Então só pode ser terminado em 2 Ou terminado em 8 Porque 2 vezes 2 dá 4 E 8 vezes 2 dá 64 Aí na hora de testar eu vou testar 12 18, 22, 28 Já diminuiu os testes Ah, mas é mil Mil tá depois de 900 Então é 30, 32 ou 38 Aí eu vou testando E essa legal, essas estratégias de resolução Que a gente já fez várias, né? Muitas A gente fez várias de maneiras diferentes aqui Fatoramos Depois a gente Não multiplicou Separou os radicais Separou os radicais Usou a aproximada Então assim, vários caminhos para chegar num resultado Isso é bem legal na matemática, né? Vamos brincando com os números Vamos dar um resultado lá Era um negócio estranho lá Era um teste de QI Era Eu nasci Há 10 mil anos atrás Eu nasci há 10 mil anos E não tem nada Ixi, agora empolgou Olha lá A pergunta era assim, ó Há dois dias eu tinha 25 anos De idade Há dois dias É verdade, é verdade Tá? Mas no ano que vem eu vou fazer Eu farei 28 Não, tá errado Porque se eu tinha 25 Eu faço 26 No ano que vem eu faço 27 Em que dia que eu nasci? Mas você nasceu 31 de dezembro, professor Maurício Vamos pensar aqui, tá? Hoje é 31 de dezembro Eu tava conversando com alguém Dia 30 de dezembro Isso Aí quando foi dois dias depois Eu encontrei o cara Falei, cara Há dois dias Eu tinha 25 anos Ah Mas no ano que vem eu vou fazer 28 Aí o cara assim Como é? Porque se eu não faço 27 Você não quer que eu faça 21 Não, eu vou 28 Dois dias E ela pulou Verdade Então que dia que a pessoa nasceu? No dia 31 de dezembro Aí só assim Pra esse cálculo doido aqui dar certo Mas de fato o tempo tá passando muito rápido E a gente tá envelhecendo, né? Não, mas a gente não pode pensar assim, né? Não, nós estamos ganhando mais experiência Isso Agora tem um detalhe, né? A carcaça às vezes vai dando umas denúncias Não, jamais Mas coisa natural Meu espírito é que vale O espírito é de jovem Jamais, jamais Tá tudo em dia aqui Tudo sob controle Vamos falar a verdade Tem uns colegas aí Famosos aí que ficam fazendo uns negócios Não fica muito legal não É, mas sai de cada um, né? Vamos lá A gente aqui busca aprender a matemática cada vez mais legal Passar pra vocês da melhor maneira possível Aí o que que acontece? Com o espírito de jovem É, vamos tentando, né? Aí na próxima aula a gente sempre vem com mais assuntos Mas essa aqui já concluímos, né? As relações métricas Vocês viram que essa unidade como comentado no começo Tá bem variada, né? E a gente chega junto aí Mas eu tenho uma dica, uma informação No triângulo Nós temos as relações com as medidas Com os lados Relações métricas Medidas, é lado Ah, tá Só que tem ângulos também Ah, tem ângulos E se mexer com ângulo Mexe com trigonometria? Trigono Gono, ângulo Vixe, medidas dos ângulos Quem sabe é o assunto da próxima aula, né? Agora a gente fica por aqui Daquele jeito carinhoso Beijo no coração Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau